Essa aqui é uma outra camiseta feminina de meia manga, tá bom? O código dela é 1911, ok? Eu vou estar vendendo para vocês a R$ 7,00 cada peça. Olha só as variedades que eu tenho. É uma camiseta básica, feminina, de gola V. Nós vamos ter ela lisa, tá vendo? Sem estampas, nessas cores. Amarela, vermelha, azul marinho. Eu tenho aqui até uma com alguma estampa também, que é uma cinza e uma preta, tá bom? Lembrando, kits no mínimo de 50 peças. O código é 1911, eu vou estar vendendo para vocês a R$ 7,00 cada peça. Kits no mínimo de 50 peças.